Olá, obrigado Renata Fã. E tava escutando a Renata, 17 anos aqui com o jogo aberto, parabéns a Renata Fã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós, Nossa Senhora Aparecida, que vocês possam ter uma terça-feira incrivelmente maravilhosa, Jafa, tá tudo certo. É assim que toca o banco, só lá que tá errado, Jafa. É o seguinte, vamos lá então, o que o senhor queria dizer é o seguinte, eu tava conversando com o Ricardinho Cascão e com o menino que é o espanhol, é Léo? O nome dele? Léo. E aí, a informação que eu tive é que o Tite assume o Flamengo dia 9, na parada da FIFA, né? E ele não vai vir jogar contra o Corinthians e dia 9, que é a parada da FIFA, que tem o jogo da seleção brasileira contra a Venezuela e com o Uruguai, e aí ele vai assumir a equipe do Flamengo. E vou dizer uma coisa pra você, pensando nesses dias, né, daquilo que ele falou, né, a verdade, todos falam, né, se você pegar o que o Mano falou do Corinthians, como o Corinthians é ajudado, todo mundo fala, o que o Abel fala, o que o Mano fala, o que o Filipão já falou, não vou ser mais treinador, o Souza falou isso aqui, aí é treinador. Então, o Tite que tem a muito boa sorte aí do Flamengo, e tenho certeza que se ele baixar a bola dele, se ele fizer o que tem que fazer, só que tem uma coisa aí, Tite, Marcos Braz e Landim, é difícil de você comandar, né, e que você tenha boa sorte aí, e a casa de asilo lá, que eu mandei o dinheiro lá, os caras estão fazendo uma festa de esgranda. Você foi convidado para o churrasco? Não fui convidado, deveria ter sido, deveria ter sido convidado para o churrasco. É assim, eu fui o patrocinador, é assim, eu fui o patrocinador.